Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho uma super dica aí pra vocês que amam pintura em tecido, que amam artesanato. A dica é relacionada a pincel, em especial pincel para contorno, para finalizações na pintura. O que que acontece? Deixa eu explicar tudo pra vocês entenderem bem. Era um pincel exatamente igual a este aqui, tá? E o pincel quebrou bem nessa parte aqui que une o metal à madeira, ele quebrou. Deixa eu retirar essa proteção aqui pra vocês verem melhor, tá? Esse pincel é indicado para finalizações, acabamentos, contorno. Então, quebrou bem aqui. E esse pincel quebrado, ele iria pro lixo, iria ser descartado. Mas daí eu pensei, vou tentar de alguma forma reaproveitar essa parte aqui e tentar aí utilizar na pintura. Então, gente, o que que acontece? Deixa eu retirar aqui essa parte pra vocês verem que tá bem firme, tá? E pra vocês entenderem bem, ó. Tá bem firme mesmo, ó. Tá? Tá vendo que ainda mostra a madeira, um pedaço da madeira? Essa parte aqui é exatamente igual a esta. O pincel novo quebrou. Então, a princípio, eu peguei essa parte e tentei encaixar em um tubinho de caneta. Caneta mesmo. Caneta vazio. Tentei encaixar, mas aí ficou folgado. Não, não ficou legal, não ficou firme, não dava pra trabalhar. Daí eu vi que eu tinha esse marca-texto aqui, que já estava falhando. E eu fiz essa tentativa. Retirei aqui aquela parte amarela, tá? Tá? E tentei encaixar aqui, ó. Só empurrar, ó. Pressionar um pouquinho. Gente, e ficou ótimo. Ficou bem firme. Dá pra trabalhar aí de boa, tá? Fazer as finalizações, os contornos. E eu fiquei tão satisfeita, porque era algo que estava novo, aconteceu de quebrar, iria pro lixo, e eu consegui aí dar o jeitinho brasileiro, fazer essa engenharia aqui. E vou reaproveitar nas pinturas, né, gente? Então, eu fiquei bem satisfeita. E é algo que serviu pra mim, e claro, pode servir pra você também. Então, gente, a intenção desse vídeo é mostrar que dá pra reaproveitar, né? Serviu pra mim, como eu falei, pode servir pra você também. É só tentar. Então, é isso, gente. Espero que esse vídeo possa aí ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E já peço pra deixar o like. Se ainda não é inscrito, já se inscreve. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!